Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Se você está participando da promoção Veja e Vênish, tá junto, tá pago 10 anos e recebeu o vale-brinde de um cartão virtual de 700 reais, eu gravei um vídeo completo ensinando a você sacar esse valor. Por quê? Quando você ganha o brinde na promoção, nessa promoção e em outras também, você recebe um e-mail com cartão virtual, que é o cartão da Incente Card. E através desse cartão, você vai ter um saldo que você pode fazer compras online, mas também eu aprendi a fazer uma transferência desse valor para minha conta, para usar em outras compras também, tá bom? Então, aqui eu não vou ensinar, esse vídeo é só para te levar para o outro vídeo que eu gravei, que é mais completo e é maior também, porque são vários passo a passo que você tem que fazer para sacar esse valor de 700 reais, que na verdade é fazer uma transferência do cartão virtual da Incente Card para a sua conta digital. Então, se você está participando dessa promoção que é o da Veja e do Vênish e recebeu o brinde, que é importante você verificar lá no site da promoção, se você recebeu esse brinde. Eu vou te ensinar a sacar o valor, que é fazer a transferência desse valor para a sua conta digital e utilizar esse cartão, esse saldo, na verdade, para fazer compra no supermercado e usar da maneira que você quiser. E o vídeo completo vai aparecer aí na sua tela, o link, e também vai estar abaixo na descrição do vídeo. Um grande abraço e eu espero ter ajudado você. e deixa nos comentários se eu ajudei. Um grande abraço.